Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item tá disponível agora com 500 cópias, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço, o like é de graça galera, incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês Quem for novo aí, convida a se inscrever no canal e quem puder compartilhar o vídeo, eu também agradeço Galera, todos os links que eu tô mostrando aqui, link do item e do mapa, vai tá na descrição do vídeo, é só clicar embaixo do vídeo aí, ver mais, tá tudo ali Beleza? Vamos pro jogo que eu vou tá explicando Tamo no jogo aqui pessoal, aqui é o seguinte, pra ganhar um item, você vai clicar aqui ó, frio GC, o item tá aqui, tá vendo? Tem esse outro aqui que eu já trouxe aí no canal, ainda tem bastante cópia E o que você precisa fazer? Você precisa ganhar ticket galera, aqui para tá conseguindo tentar ganhar, que é uma roleta galera Pelo que eu vi aqui, você ganha um ticket aqui ó, tá vendo? Você consegue ganhar um aqui ó, resgata Entendeu? Vai passando aqui, você vai resgatando aqui, beleza? Ó, tem mais aqui free, certo? E deve ter as missão aqui ó, porque aqui tem aqui ó, roleta aqui ó, vai rodando, beleza? Ó Ó, aí você vai ganhando aqui, aí você vende e tal, ou você fica com o item Aqui galera, tem um negócio de craftar ó, eu não sei se aqui crafta tickets ou alguma coisa Aí você vai pegando aqui os itens ó, que você ganha, clica aqui e aí você vai craftar Mas é precisa dos itens aqui pra tá construindo galera Então, o jogo não explica como ganhar um ticket aqui Eu não vi, beleza? Então Eu sei que ganha aqui no passe, deve ter outras coisas aqui Tem baú aqui, mas é pelo que eu vi que acho que é pago, pago também Essas estrelas aqui, pago também Essa camiseta aqui, nada Então galera, o jogo é isso, você fica girando aqui Mas eu acho que você crafta esses tickets galera Beleza? Deixa eu ver, tá escrito aqui, eu não li Total de 50 tickets, pode ser armazenado Basta rolar, jogar para obter o G6 tickets em mil vezes Um a mil vezes Ah, galera, então pega ticket aqui ó, rodando Você tem de uma chance a mil, entendeu? É aleatório galera, então A gente pode ganhar ticket, pode vir o ticket aqui Então, agora eu entendi, que eu não tinha lido aqui galera Agora que eu abri aqui e li Beleza? Então, a gente vai tá rolando aqui a roleta Vai rodando aí, rodando a roleta E, se caiu o ticket aqui Aí é só a gente clicar aqui ó Tá vendo? Eu tenho um agora, mas é porque eu ganhei aqui galera Ganhei aqui, beleza? Então, vai cair os tickets aqui Você pode tá acumulando até 50 Juntou o ticket? Clica aqui em rodar Vai tá rodando aí galera É isso que você tem que fazer, é uma roleta Você tem que ter a sorte de ganhar o ticket E depois você tem que ter a sorte de ganhar o item galera Então, são itens bem difíceis Mas, são itens grátis Então, eu tô trazendo pra vocês aí É só ficar rodando aqui a roleta Até você tá conseguindo o ticket aí E aqui galera, o que eu entendi aqui Ó, cadê? No craftar lá Aqui, craftar Agora aqui olhando Eu entendi como que funciona isso aqui O que que é aqui? A gente vai craftar isso aqui Que é tipo esses pets nossos aqui ó Então, o que que vai acontecer? Ele vai dar mais sorte pra nós Tá vendo que isso aqui É de ouro Caldeirão dourado Então, a gente vai ter mais chance Pra tá ganhando aqui as coisas boas na roleta Os tickets Beleza? Então, é isso galera Agora que eu entendi aqui Vendo o jogo aqui Eu não joguei galera Mas, o pouco que eu entrei aqui agora Eu entendi isso aí E é isso mesmo galera É isso mesmo que eu tô falando Beleza? Pessoal, então é isso É roleta É item bem difícil Porque você tem que tá ganhando um ticket aqui E depois que você ganhar um ticket Ainda você vai ter que ter a sorte de ganhar E vai vir vários itens aqui também Tá vendo? Em breve, em breve Tem vários aqui Mas é roleta, né galera? Esse daqui eu trouxe aqui Acho que tem uma semana ou duas E ainda tem bastante cópia Esse aqui chegou ontem E até o momento Só nove pessoas pegaram Então, é difícil galera Quem quiser tentar aí Boa sorte Todos os links estão na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui, adios e tchau